E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje, vamos assistir mais uma novelinha bem legal aqui que é, digamos, uma missão secreta da Tracy, que é a filha do Michael, você tá ligado que no jogo existe várias coisas com ela e essa daqui é aquele maluco, né, que apresenta o fama e desgrama e é o Laslon, acho que é assim, Las... Laslon, sei lá, como é que ele fala aí, ele, vou olhar o play aqui e ver como é que funciona essa parada vamos ver se essa missão tá legal, esse cara manda muito bem como é que ele fez aqui, mano, ó lá, tá o Michael indo pra... inclusive o Michael recupera a família, né, ele volta com a família, a Tracy tá lá no estúdio de tatuagem com ele, né olha lá, ó, isso daí galera, é uma cena secreta depois do Trevor e o Michael ter ido lá buscar a Tracy, olha lá, então tava vendo ele chegando Caraca, ela tá com ele, mano, olha lá, ó Olha lá, a Tracy com ele, o que que vocês vão aprontar, hein, mano Vai pro teste do sofá, certeza Cara, Tracy andando é muito engraçado, mano Segurança vai deixar entrar? É Caraca, mano Meteu bala no segurança Tá dentro, tá lá E aí Cautry, mano. Nossa, velho. Tá aí? Ih, caramba. Vai pra onde? Vai pra onde? Nossa, minha cara tá cortando tudo. Tô indo pra onde, hein? Ai, meu Deus. Semua. Ele tem que kill lá, velho. Espera aí. NOOOOOO. E ele tava dando a sarrada dela, eu não vi. Daddy, ela falou, pai. Mano, o cara, ele faz umas ceninhas bem legais, tipo umas missões aleatórias, tá ligado? Fica muito legal, cara. É, pra que ele já matou o cara? Pra que vai quebrar o carro? Onde foi a Tracy? Bom, galera, esse foi o vídeo.